E fala players, beleza? O Alec na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch 2 E galera, é o seguinte, vamos falar sobre desafios mais uma vez? Vamos vir aqui ó, semanal e tem essa missão em específica, linha de defesa, mitique um total de 40 mil de dano rapaziada Notem que tem o símbolo de um escudo ali tá? E vocês vão entender o porquê Bom meus amigos, é o seguinte, vamos fazer essa missão aqui no modo livre tá? Você pode fazer em qualquer modo, menos lá no arcade Caos Total, que não vai contar, os outros modos contam tá? Bom rapaziada, já deixa aquele like pra poder fortalecer o trampo que é feito aqui no canal E também inscreva-se, beleza? Nos ajude aí a chegar aos 4 mil inscritos, faça parte da família rapaziada E é o seguinte galera, vamos vir aqui escolher o nosso herói E eu vou mostrar pra vocês uma forma bem simples, rápida e fácil pra vocês concluírem essa missão tá galerinha? Bom, galera, pra fazer essa missão aqui, eu vou escolher esse Brutamonte aqui tá? Ele é perfeito pra fazer essa missão, beleza? Vamos lá Bom rapaziada, lembrando que se você estiver chegando aqui pela primeira vez E não conhece meu trampo mano, eu estou cobrindo aí notícia de Overwatch Estou fazendo aí a platina também do jogo tá? Tem muito conteúdo legal aqui de Overwatch 2 rapaziada, muita coisa Tá? Dicas, notícias, enfim Tanto do Overwatch também de Fortnite Caso vocês curtam esses dois jogos mano Escreva-se aqui tá? E eu te convido a conhecer as nossas playlists aqui de vídeos do canal, beleza? Bom rapaziada, como que vamos fazer essa missão tá? Eu entrei aqui numa missão, no modo livre aqui tá? E tudo que precisamos fazer galera, é receber dano dos nossos oponentes Se liga, quando você vem aqui nessa aba Tá vendo que o último tópico lá é Meet É aqui onde vamos concluir essa missão tá? Então vamos que vamos Na prática aqui vocês vão ver como que é bem simples e de boa tá? Já tem ali os nossos oponentes ó Eles estão causando danos em mim galera Tá? E conforme eles estiverem causando danos em mim Vou até dar um ataque aqui de leve E conforme eles forem causando dano em mim Se eu for defendendo vai estar contando o Meet Vocês viram que o meu Meet ele estava a zero Embora O meu Meet estava a zero E agora o meu Meet está a 1.437 galera Olha só Nesses 10 segundos aqui que eu estava defendendo 10, 20 segundos aqui Pois estava defendendo Eu já consegui mais de 1.000 Meet com esse herói aqui Porque a defesa dele é muito grande Ele cobre uma área muito grande Por isso que ele é perfeito Mas você pode pegar qualquer outro herói Que tenha também uma defesa sem aberta rapaziada Porque assim vocês vão receber mais dano E mais dano vocês vão defender E o Meet vai estar contando cada vez mais Beleza? Então ó Vamos continuar defendendo aqui O lazareno está ali mano Obrigado amigo por vir lá Tá? E é isso rapaziada Basicamente tá? Vocês vão ver que conforme eu for defendendo Eu vou construindo aqui essa missão Beleza? Então ó Vamos esperar eles atacarem Estou sendo vilado aqui ó Tem até uma missão galera De vocês fazerem 2.000 de Meet Essa missão basicamente ela é semanal tá? Você fazer 2.000 de Meet Sem morrer Então basicamente é só seguir essa cal aqui Que é GG demais galera Ah mano Não lazareno Nossa Que hora Vamos tentar resistir aqui galera Olha o pessoal azarenta velho Estou de bola Nossa Pegou ninguém mano Bom Notem que eu já estou com 4.000 de Meet Rapaziada Beleza? Até o final da partida Geralmente você vai ter aí Entre 10 a 15.000 de Meet Até o final da partida Beleza rapaziada? Então é isso Vídeozinho aí rápido pra vocês tá? Concluírem essa missão de uma forma GG Beleza galera? Se curtiu a dica mano Deixa o like Compartilha também com seus brothers aí Seus amigos ou amigas Saberem dessa missão E faça parte da família O Ali Tá? E é isso galera Vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima Tchau Falei galera Fui E agora eu vou ajudar aqui os caras Falou E agora eu vou ajudar aqui os caras